Ele prevê que essa nova cepa, ela se tornará predominante já em março na população, ganhando o maior número das infecções. Nós sabemos também, de acordo com esse modelo, que quem teve contato com a primeira linhagem não tem resistência contra a AP1. Então, isso mostra que os casos de reinfecção serão extremamente grandes. Então, nós já prevemos que deve ocorrer uma terceira onda a partir de março, onde o distanciamento dessa terceira onda vai depender da quantidade de isolamento social que é empregada no estado do Amazonas agora. Agora, uma questão muito importante, que o nosso modelo, ele traça o perfil dessa nova cepa com uma taxa de transmissão duas vezes maior do que a linhagem que causou todo esse estrago durante 2020 no estado do Amazonas. Isso é muito preocupante, porque isso representa uma maior circulação do vírus em maior quantidade de tempo. Nós temos que lembrar que essa variante surgiu em poucos meses, em menos de um ano, acumulando mutações suficientes para ser distinta da linhagem anterior. Agora, essa linhagem duas vezes sendo mais transmissiva, se nós não contermos a pandemia num curto tempo, é suficiente para que surjam novas mutações e nós podemos, inclusive, ter uma variante resistente às vacinas de mercado. E isso é extremamente preocupante, porque isso precisa ser contido imediatamente. O nosso modelo aponta que apenas existem duas soluções para conter o avanço dessa crise que se projeta para 2021, sendo que mesmo que nós contivermos essa terceira onda, as taxas de mortalidade de internações devem permanecer o dobro do observado em novembro do ano passado com essa nova variante. Então, isso é extremamente preocupante e inaceitável. Então, o que nós recomendamos é um lockdown extensivo nesse momento, de 20 dias a um mês, onde precisa-se restringir a circulação de 90% da população de Manaus, concomitantemente com uma ação massiva de vacinação, que deve cobrir pelo menos 70% da população nos próximos três meses. Eu vi hoje, aqui mais cedo nessa casa, uma autoridade apontando que deveria se começar a flexibilizar. Os indicativos não mostram nada disso, muito pelo contrário. É absurdo pensar numa flexibilização agora. Não é porque está se caindo a transmissão que você vai abrir, porque no momento que você abre, existe uma retomada das contaminações. Então, isso é absurdo desse ponto de vista, principalmente porque agora que nós estamos tendo a predominância dessa variante, que ela é duas vezes mais transmissiva, e esse reflexo será grave se a gente retomar as atividades nesse momento.